E se está difícil para todo mundo, para o Corinthians está indo um pouco mais complicado. Ontem a gente até teve uma notícia boa, o Corinthians voltou a vencer, venceu duas seguidas depois de quase dois anos, mas hoje já voltamos à programação normal, que infelizmente virou a realidade do Corinthians. Saiu das pautas esportivas para as pautas policiais, para os problemas judiciais, e hoje o Timão sofreu mais um bloqueio milionário na Justiça. A Justiça de São Paulo determinou uma nova penhora das contas bancárias do Corinthians, uma dívida de um milhão e meio de reais com a consultoria KPMG. E o curioso, o inusitado, é que a empresa é justamente contratada para ajudar as finanças do Timão. Olha que ironia. E esse não foi nem o primeiro bloqueio do mês de julho, porque na semana passada o empresário André Cury já tinha conseguido penhorar três milhões de reais por uma dívida antiga. Com a cada dia que passa, surgem novas notícias desse tipo no Corinthians, Miri. Você vinha falando, o Corinthians já deixou de sair das páginas policiais, virou uma questão de saúde mental quase já, o Corinthians, porque cada dia que passa temos um novo problema. É um caso psiquiátrico agora, né? Porque assim, a gente sabe que esses grandes times, ou qualquer time, gente, deve, né? A gente tem o Flamengo, que conseguiu fazer o que parecia impossível, mas mesmo o Flamengo tem suas dívidas. O Palmeiras tem dívidas, o Fluminense tem dívidas. A questão é você administra as dívidas. O Corinthians perdeu o controle completamente sobre as dívidas. E não parece querer ter o controle, porque aí ele contrata uma empresa de auditoria, não escuta o que a empresa fala e nem paga a empresa de auditoria. E depois contratou a outra, né? A MSN, a KPMG veio antes, depois veio outra. As duas muito renomadas. E o Corinthians é uma vergonha, contabilmente falando, é uma vergonha. Não é só porque deve. Essas dívidas foram perdadas de outras administrações. Não é essa a questão. O futebol brasileiro, ele vai administrando dívidas. Então, a gente está falando de uma coisa que é corriqueira. O Corinthians é uma vergonha, porque não está interessado em resolver a questão da dívida. Em colocar um contorno na dívida. Que é o que, por exemplo, o Fluminense fez, o Palmeiras fez. Não está interessado, está aí contratando. Como se não houvesse amanhã. A dívida do estádio é uma coisa que agora a torcida pegou a rédea disso. É uma vergonha, gente. Um começo, meio e fim. E assim, esportivamente, dentro de campo, parece que começou a melhorar. O que é uma notícia boa. Mas nem tanto. Porque se o campo melhorar, essa diretoria vai fingir que nada está acontecendo. E a gente não pode esquecer que está acontecendo. O que está acontecendo fora de campo e que envolve o Corinthians é historicamente constrangedor. E precisa ser resolvido. Não adianta o Corinthians lutar para não cair. Não cair e a gente fingir que nada aconteceu. Não. Está acontecendo e vai demorar para ser resolvido. Então, é tudo lamentável. Sim, mas saiu. Saiu da página esportiva para a página policial. E da página policial para os cadernos de saúde mental. É um caso psiquiátrico. Pois é, Renato. Porque esse caso do Corinthians, a gente vê muitos clubes com problemas de administração, com problemas nos bastidores, problemas políticos em todas as esferas. Mas essa sequência de fatos do Corinthians é difícil de lembrar um caso, um precedente como esse. Um clube que vem a cada dia apresentando novos problemas em todas as esferas. Políticas institucionais, esportivas, em todos os aspectos mesmo. É, complicadíssimo. Eu já falei aqui que em meus 48 anos de jornalismo, eu nunca vi um dirigente tão ruim feito ao Augusto Mello. Sinceramente. Eu nunca vi um início de administração tão caótico, tão causa absoluto. E com coisas complicadas, com suspeitas de negociações escusas, com comissões que são pagas a pessoas que não têm nada a ver com isso. Coitada pobre da Edna lá. Aparece o nome dela do nada como laranja. Uma coisa horrorosa. E o desempenho em campo, então, era um desastre compatível com a administração do Augusto Mello. O Ramon Dias chegou e, em dois jogos, ele conseguiu duas vitórias. Mas, principalmente, ele conseguiu fazer o Corinthians jogar bem no segundo jogo. No primeiro jogo, a vitória foi meio aos trancos e barrigos. No segundo jogo, eu achei que o Corinthians jogou bem. Agora, tem que ter uma certa calma com essa história do Ramonismo que está começando a aparecer lá pelo lado do Corinthians. Às vezes, o técnico começa muito bem. O jogador geralmente dá aquela empolgada quando chega o treinador novo. Mas ele precisa de mais tempo para poder consolidar o trabalho dele. Agora, o Corinthians contratou, né? O Corinthians contratou um zagueiro que entrou muito bem. O Corinthians está contratando. Ele deve a todo mundo. Eu só não entendo como é que alguém faz negócios com o Corinthians hoje. O Corinthians não paga rigorosamente ninguém. E, no entanto, ele continua fazendo negócios no mercado como se estivesse tudo ok. Ninguém fala nada. Bloqueio, penhora, isso e aquilo. E ele continua contratando. Enfim, até entendo o desespero pelas contratações diante da situação caótica do time no campeonato. O time está ali na briga para cair, não cair. Imagina outro rebaixamento para o Corinthians. Bem que o Augusto Melo em si, ele merecia. A torcida do Corinthians, não. Não merece isso. Isso mesmo. É complicado. E tivemos uma novidade aqui no caso Vaidebet com o Corinthians. É uma notícia que Marília Ruiz trouxe para a gente. Quem está com saudades de Marília Ruiz, hein? A mulher está de férias, mas ela segue apurando, trabalhando. Ela não para. E ela trouxe aqui para a gente uma notícia que é bem importante para desvendar todo esse caso da Vaidebet. Eu vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte, que acaba de sair a decisão da justiça que dará ao delegado e ao Ministério Público que acompanha o inquérito policial o acesso aos dados financeiros da intermediação do contrato de patrocínio entre a Vaidebet e o Corinthians. Então, o juiz de vara que trata desse tipo de crime, ele decretou a quebra do sigilo bancário de todas as contas em nome da Nelway Soluções Integradas, que é aquela empresa do tal do Alex Casundé, que recebeu a intermediação, que foi apontado como ter recebido essa intermediação, mas que em depoimento ele negou ter feito esse serviço. E também decretou a quebra da Edna Oliveira Santos, que é a senhora que foi tratada como uma vítima, que ela teria sido usada neste esquema de laranja. Também foram autorizados o sequestro e o bloqueio de ativos financeiros mantidos em todas elas. E além disso, só para dar mais uma informação aqui, nesta semana serão colhidos os depoimentos do ex-vice, do ex-diretor jurídico do Corinthians, o Yung Kili e o Fernando Perino. Os dois deixaram o clube no início de maio por não concordar com a postura da presidência, quando esta crise foi deflagrada, todo esse esquema da empresa que patrocinava o clube, enfim. Então, essa é uma notícia muito relevante que a Marília Ruiz traz aqui para a gente no fim de papo, mesmo estando de férias, mas ela não para de nos abastecer com notícias, porque quando há essa quebra de sigilo bancário de todas as contas, começa a se perseguir o dinheiro. E seguir o dinheiro, a gente sabe que historicamente é muito importante para desvendar o que de fato aconteceu. Onde foi parar o dinheiro, quem recebeu, se alguém do clube chegou a receber nessa intermediação, quem participou de tudo isso. Então, pode ser um passo muito importante nesse caso, Bodão. O Corinthians sofre pela péssima qualidade dos seus dirigentes, não só os atuais, como os anteriores, como todo mundo sabe. É uma confusão ali o que é do clube, o que é privado, pessoas trabalhando pelo grupo que representam, os interesses do clube ficam em segundo lugar, daí o clube que arrecada até um bilhão por ano, deve dois bilhões e continua devendo e continua devendo e contas bloqueadas. Contas bloqueadas, quando fala bloqueou conta e tal, é jogador que não vai receber salário, é técnico, é funcionário, é atraso de salário, é tudo isso. Eu só confio numa coisa, eu confio numa coisa com alguma reserva, eu espero que a polícia, a justiça, façam o trabalho deles. Para mim, a solução desse caso do Corinthians só será encontrada se a polícia fizer uma apuração muito forte, para valer, como indicam as informações da Marília, e a justiça haja, e haja com rapidez. O problema da polícia é que demora muito, a justiça também prolonga, e o Corinthians já fez novo patrocínio, vai entrar mais 100 milhões, e essas coisas vão ajeitando os problemas que surgem pela frente. Eu acredito, se a investigação for bem feita e a justiça agir, pode ser que o Corinthians veja uma luz no fim do túnel. Essa luz, aliás, já tem anos e anos para surgir e não surge. É o trem que vem no sentido contrário. A justiça está tentando pegar esse fio da meada, a investigação policial também, para ver o que de fato aconteceu. Porque a denúncia é de que o intermediário repassou esse dinheiro a um outro fim. E aí, Mili, nesse momento pode ser importante buscar esse fio justamente para saber qual foi o destino final. porque há também uma acusação de que o intermediário teria relação com pessoas de dentro do clube, teria proximidade com pessoas de dentro do clube. Então, havia uma suspeita se alguém do clube acabou recebendo esse dinheiro. Então, por isso que é importante essa investigação, para a gente saber para onde foi o dinheiro, que fim levou o dinheiro, para que a justiça consiga apurar tudo e apontar os devidos culpados, e fazer a justiça de fato. Então, gente, olha que constrangimento. Essa diretoria anunciou que o Corinthians teria o maior patrocínio da galáxia. O negócio foi um anúncio, assim, tipo, nunca houve patrocínio com esses valores. Vai chegar, vai de bet. E aí, a vai de bet saiu nessas circunstâncias, por causa de todas essas suspeitas, o Corinthians está sem patrocínio na camisa. Um dos times mais populares do mundo não tem patrocínio na camisa. E está jogando lá com umas palavrinhas, tipo, garra, umas coisas assim, respeito. Todo time tem garra. Não tem nada de original nisso que o Corinthians está fazendo. É constrangedor, é patético. E aí, isso tudo que está acontecendo é muito importante. Porque a gente vai, como a Luísa falou, seguir o dinheiro e dar, vamos saber, se o Corinthians está ou não envolvido nisso. O que seria o maior dos escândalos? De qualquer maneira, tem uma pessoa que está envolvida, que está com a vida mergulhada num inferno maior do que já era, que é a Edna Oliveira. Mãe, solo, mulher negra periférica, que mora num barraco de 10 metros quadrados. Vocês ouviram alguém do Corinthians? Eu congelei, mas sigo na fala. Vocês ouviram alguém do Corinthians manifestar de forma indignada solidariedade a essa mulher? Oficialmente? Porque eu ouvi. Tem alguém que represente mais o povo que o Corinthians diz ser o time do que a Edna Oliveira? Não. Então, eu espero que, ao final dessa história, ela receba uma indenização colossal, que o Corinthians deveria estar, enquanto instituição, revoltado com o envolvimento da Edna Oliveira. E não está. Está fazendo nada, até onde eu sei, para ajudar a Edna Oliveira. Vocês imaginam o que é você ter suas compras investigadas? Você está no noticiário, não por motivos nobres. Você está envolvida num escândalo. Ela diz que ela está com medo. Ela não está dormindo. Essa mulher precisava disso na vida mais? Então, assim, é tudo lamentável, sabe? É uma vergonha. Uma vergonha que mais me revolta, nessa história toda, é a Edna Oliveira não ter sido amparada pelo Corinthians. E ela foi exposta, né, Meli? Foram na casa dela, gente procurando ela. Ficou muito exposta, vulnerável nessa situação toda. É bem difícil mesmo. E com essa confusão toda, o Corinthians conseguiu a proeza de perder o que era o maior patrocínio do futebol brasileiro, que era um contrato de 370 milhões de reais por três anos. Agora está tentando costurar um novo acordo. Como a Meli falou, está jogando sem patrocínio na camisa. E a gente traz aqui no AllSport uma notícia também de que o clube agora está encaminhando um acordo com outra casa de apostas para ser sua patrocinadora Masters. Seria a Esportes da Sorte. E o valor seria mais ou menos em torno de R$ 75 milhões anuais em um contrato de três anos. Ou seja, R$ 225 milhões no total, bem inferior à da Vaidebet. E esse acordo inclui uma promessa que eu acho que mais interessa o torcedor. O torcedor quer saber de reforço, de contratação, do futebol. No fim, é o que interessa o torcedor. Inclui uma promessa verbal de uma contratação de peso para o clube paulista. Algo que o presidente Augusto Melo vem prometendo desde o início do ano. A farra acabou, a farra vai acabar. Ele vem com esse discurso iludindo o torcedor. E essa empresa, o que dá pelo menos uma esperança, é que essa empresa ajudou a trazer Soares para o Grêmio. E a gente viu o estrago que ele fez no futebol brasileiro no ano passado. Deu bom demais, jogou muito. O gremista está morrendo de saudades. Isso não está em contrato, mas fica aquela expectativa. Isso parece que foi conversado pelo que a gente divulgou aqui no All Sport. Será, Renato, que pode vir um reforço de peso para esse Corinthians finalmente? Esse reforço aguardado que a torcida vem esperando desde o início do ano? Olha, Luísa, se essa nova patrocinadora resolver bancar esse reforço integralmente, quer dizer, não somente ajudar a contratá-la, mas pagar o salário dele, seria um negócio muito interessante. Agora, se a patrocinadora somente contratar o jogador e deixar para o Corinthians pagar, esse reforço, coitado, daqui a pouco vai estar com os salários, com os direitos de margem, tudo atrasado, como estão quase sempre os jogadores do Corinthians. O Corinthians a gente só ouve falar, olha, tem dois meses de direito de margem atrasado. Ah, agora pagou o direito de margem de um mês, mas agora na carteira está atrasado. É só problema, gente. O fluxo de caixa do Corinthians é um caos absoluto. É verdade que o Duílio teve muita culpa nisso, entregou um Corinthians já bastante arrasado para o Augusto Melo, mas o Augusto Melo só está fazendo arrasar mais, né? E essa coisa de ficar contratando reforço sem parar, quando você não tem equilíbrio financeiro, isso só vai significar um buraco maior ainda lá na frente. Eu, sinceramente, acho que não era a hora de fazer isso. Eu acho que a hora é de você... O Corinthians não tem um time ruim. A chegada do Ramon Dias ajuda o Corinthians a dar uma ajeitada nisso. E eu acho que esse ano, o que o Corinthians tem que fazer, realmente, é se afastar da zona do rebaixamento. Não adianta o Corinthians se iludir que vai chegar um super reforço e o retorno será glorioso e o Corinthians voltará a disputar por grandes coisas. Não vai. Esse ano o Corinthians não vai disputar coisa nenhuma. Esse ano o Corinthians tem que se afastar da zona do rebaixamento. E para fazer isso com o Ramon Dias e com os últimos reforços que chegaram, principalmente o zagueiro e o Alex Santana, né? E o Hugo Goleiro, que é muito bom, que o gelo no cérebro achou que deveria deixar sair, eu acho que dá. Dá para o Corinthians escapar com uma certa tranquilidade da zona do rebaixamento se ajeitar esse elenco com o Ramon Dias. Agora, se a patrocinadora disser, olha, eu pago tudo, eu trago o cara e pago o salário dele, aí ótimo que seja. O corintiano vai agradecer. É que às vezes é importante dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Menos é mais, organizar o time com o que tem. O Ramon Dias já chegou fazendo isso, dando mais solidez defensiva ao time, não precisa ter três atacantes. Nesse momento é mais cautela e organização do que pensar em coisas megalomaníacas, Bodão? Ou seria muito bom ter um reforço de peso para o Corinthians? O Renato é gozado, né? A brincadeira com ele. Para o Flamengo ele quer... Ah, ele quer para o Flamengo, né? O time com o Flamengo tem... Ô, Marco Antônio, meu amigo, você vai comparar a situação financeira do Flamengo com a do Corinthians? Pelo amor de Deus. A situação financeira eu não comparo, financeira eu não comparo. Eu comparo o poder da marca que pode competir com o Flamengo. Se tiver um mínimo de gestor decente, competente, decente, honesto lá, a coisa vira. Mas eu acho que o Corinthians precisa, sim. O time não é bom. O time não é bom, o time é ruim. O time tem atacantes ruins. O Corinthians precisa de reforço. Seria bom que reforçasse. Mas eu não acredito nada nessa diretoria, nada dessa gente que está aí. Eles só vão fazer confusão. A polícia pode chegar com uma apuração aí, que eu espero que chegue, complique toda a gestão que está sendo feita. Então, a situação do Corinthians é muito complicada. O menor problema é chegar alguém contratado. Esse é o menor problema. E o Corinthians precisa, sim. Senão, não sai lá de baixo fácil, não. Não sai fácil, não. Quem acompanha o corinthiano sabe que o time é ruim. Mas contratar seria mais urgente que o do Flamengo, não é o Renato? O Marco Antônio é aquele administrador que quebra o clube, mas faz um time. Não, não. Ao contrário. Eu sou um investidor conservadoríssimo. Boníssimo. Uau.